Olá pessoal, vamos falar desse jogo do Grêmio, dessa classificação do Grêmio, classificação que se deu na estratégia do Renato, na forma como ele vem pensando o Grêmio, aliás, ele não pensou só pra esse jogo, o Renato mudou desde quando ele botou uma maneira de jogar no Clássico Grenal, e eu não me refiro só aos três zagueiros. Vamos falar sobre isso, antes eu quero te convidar, se não tá inscrito no canal, dá essa força aí pra gente, inscreve no canal, vai dando um like também, que nos ajuda muito aqui no YouTube, ativa aquele aquele sininho ali, que são as notificações. Manos, o Grêmio venceu o jogo, o jogo tava empatado, o empate levaria pra pênaltis, se a gente lembrar do Grêmio, quando ele empata com o Cruzeiro na Arena, ninguém apostava muito numa reversão, porque o Grêmio foi dominado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro foi melhor, o Soares fez um golaço pra empatar o jogo, foi um gol da técnica, mas no coletivo, o Grêmio foi superado pelo Cruzeiro. E aí o Grêmio começa a ter maus resultados e não vinha o desempenho. As coisas se alteram no Grenal, quando, além da força que tem ganhar o Grenal, né, mas o Renato, ele consegue meio que perceber as limitações do seu time e passa a mudar um pouco. Aquele Grêmio que foi propositivo durante o Campeonato Gaúcho, jogando aquele jogo apoiado no campo do adversário, posto de bola, propondo o jogo, toque curto, né, muita movimentação no Brasileiro não tava funcionando. Contra adversários de maior qualidade, não vinha dando certo. E o Renato fez uma mudança rápida, entendeu que tinha que mexer algumas peças e faz um Grêmio mais reativo. O Grêmio hoje não é só jogar com três zagueiros, mas além de jogar com três zagueiros, a opção de jogadores de velocidade, transição rápida, como foi a opção pelo Cuiabano, ao invés do Cristal, que é um jogador que seria mais pra posse de bola, né, pra valorização de posse, toque curto, assistência, não era o que o Renato queria. O Grêmio queria jogar no erro do adversário, sair em transição rápida, né, e com poder forte de marcação. Isso o Cuiabano deu também nessa escolha que se mostrou acertada pelo Renato. O Grêmio fez o 1x0 dentro daquilo que o Renato pensou em termos de estratégia de jogo, que é, marca, né, pressão, marca forte, mas deixa a bola pro adversário e joga no erro do adversário. Como é que sai o gol do Grêmio? Num erro do adversário, né, um erro de passe, claro que o Grêmio tá pressionando, a bola vai no Soares, e o Soares inteligente toca pro Vila Sante, que se desprende lá de trás e acaba fazendo, né, o gol que deu a vitória ao Grêmio. O Grêmio fez aí no segundo gol, né, lá no gol do Bitello, eu tenho muita dificuldade de achar aquilo falta, viu? Eu sei, tem um braço que mostra assim, mas o hábito vê aquele braço meio que em câmera lenta. Eu não sei se esse braço teve uma intensidade pra ser uma carga, pra ser um empurrão, mas o fato é que o hábito acabou anulando esse que seria o segundo gol do Grêmio. O Gabriel Grande, a meu ver, foi decisivo também no jogo, né, foi um goleiro seguro no primeiro tempo fez defesas importantes, o segundo tempo fez defesas importantes e foi protagonista também do jogo, porque chegou o momento que o Grêmio, né, especialmente no segundo tempo, o Cruzeiro veio pra cima, o Grêmio tratou de se defender, vou até dar os números aqui, primeiro tempo finalizou setenta e seis por cento a poste de bola do Cruzeiro, segundo tempo setenta e três, né, total setenta e quatro por cento. O Cruzeiro finaliza vinte e quatro vezes, né, mas só sete no gol, é um tinha dificuldade pra pra conseguir, mas a torcida reconheceu, aplaudiu o time no final, porque reconheceu o empenho, o Cruzeiro fez aquilo de ir pra cima, agora tinha limitações técnicas e o Grêmio soube lidar bem com isso, né, os três zagueiros povoaram bem a linha central, os dois jogadores de de lado, né, tanto o Reinaldo quanto o Fábio, né, o Grêmio fazia uma linha de cinco, depois uma linha de quatro com o Bitelo de um lado e o Cuiabano de outro, Vilaçante e Carbaixo por dentro, né, e o Suárez sobrando, né, e quando tinha a bola foi, né, foi letal, foi no contra-ataque e acabou definindo o jogo, né, então eu acho que o o o Grêmio foi um futebol brilhante, futebol maravilhoso, de encantar, não, não é, é um é um outro Grêmio que a gente tá vendo, um Grêmio que deixa o adversário ter a bola, joga reativo, mas que tá tendo resultados e talvez seja o que o Renato precise nesse momento, né, pra ter tranquilidade, né, talvez chegar alguns outros reforços que ele queira pra encorpar um pouco mais o time, mas nesse momento, né, o que o Renato encontrou pra jogar foi assim, vamos jogar um erro do adversário, vamos jogar reativo, né, no modelo se defendendo e saindo em contra-ataque e transição rápida e assim o Grêmio acaba garantindo a sua classificação e passa a próxima fase da Copa do Brasil. Baita resultado, muito bom, né, o Grêmio reverte uma expectativa que não era tão positiva assim e aí confirma, né, aquela sua tradição de ser realmente um time copeno. Valeu! Não te esquece, se não tá inscrito no canal, dá essa moral pra gente, aí te inscreve no canal, ativa as notificações e dá um like também, que nos ajuda bastante. Até a próxima, abraço! E aí E aí Obrigado.